Que a graça e paz do Senhor Jesus seja contigo neste dia. Ok? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Continuando o nosso projeto Raízes, vamos ler Mateus capítulo 26, agora do versículo 31 ao 35. O título é, Pedro é avisado. Então vamos ler, versículo 31. Então o Senhor Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe o Senhor Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram mesmo. Amém, aleluias, glórias a Deus. Nós, o que eu queria falar aqui é o seguinte, aquele que está de pé, cuide para não cair. Se você está se achando bom, cuidado para você não tropeçar, você está mais perto do tropeço. Pedro, ele achava que estava pronto. De repente, no coração dele, ele até gostaria mesmo, estava com aquela fé, não, estou contigo, não abro mão, estamos juntos, é isso aí. E aí, até o fim, morrendo, não morrendo, de repente ele estava com aquilo no coração, mas ele não conhecia o dia de amanhã. E que, e que essa tão firmeza que ele se sentia, iria fracassar. E o Senhor Jesus, o iniciante, previu e falou, antes que o galo cante, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E mais para frente, nós vimos que Pedro, realmente, depois que pegaram o Senhor Jesus, ele acabou negando. Então, nós devemos vigiar nossos sentimentos, nossas intenções. Nós devemos nunca achar que estamos prontos e preparados, mas devemos buscar sempre humildade e ajuda do alto, do Senhor. Porque não adianta, sem Deus, não podemos fazer nada. Tudo vem dele, para ele e por ele, são todas as coisas. E sempre é bom mantermos humildade, dependência, Senhor me ajuda, Senhor sentir não dá, Senhor me capacita, me prepara. Ao invés de dizer, eu estou pronto, pode acontecer qualquer coisa, nada vai me abalar, eu sou sinistro. Mas, enfim, é essa meditação, que Deus fale ao seu coração, que Deus te abençoe nessa manhã. E até te vejo no próximo vídeo, do Projeto Raízes, tá bom? Fica na paz, Senhor Jesus, um abraço. Faça a sua meditação aí também, tá bom? De repente, Deus fala com você coisas diferentes, coisas novas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muita paz. Qualquer coisa também, você pode falar conosco, comentar aí no vídeo. Tá bom? Que Deus fala algo contigo. Tchau, tchau, um abraço.